Olá, galera! Beleza com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal! E hoje eu vou jogar Call of Duty a série E hoje eu quero avisar vocês Felizmente eu gravei de novo e deu erro Então eu parei no nível 45 Então eu vou continuar mesmo assim para trazer para vocês E deixa o like, se inscreva no canal Então vamos começar mais um jogo Continue in game Aqui quero mostrar para vocês Eu parei no nível 45 Então aqui, já entrei agora Ah, está no 46 Desculpa, é 46 Tá, eu tenho que subir chegando aí, ó Tem muito demais Espera, espera e vai para lá Calma, deixa eu vir para cá Aí, ó, ó Esse crito é muito estranho Olha o crito deles Tchau Tchau Sai, dá certo, deixa eu passar Para de gritar, eu já sei que você está vindo aí Calma aí Não está aqui? Não está Onde é que está mesmo? Eu não estou vendo nada Eu não estou vendo nada Aonde? Ah, agora que eu me lembro onde é que fica Com licença Com licença, obrigada Deixa eu passar Ah, não Não faz isso comigo Olha Olha Que palhaçada É Onde você vai estar Dá licença Vocês não querem brincar comigo, não Já É para aí mesmo Tem, já estou indo Olha só Bom Bom Já achei o baú aqui Ok Abriu Obrigado Não, esse aqui está meio ruim já Isso vai matar o demônio Muito bem Não tem nada de mais Eu quero outro Bom, eu vou usar isso aqui Então vai ter que ir mesmo Cadê o outro? Olha Por que você está gritando, rapaz? Você está aí no chão Eu vou pegar o outro Bom, o nível 47 Aí está bom demais Valeu! Olha, tem muito, hein? Eu apenas matou um milhão de zombis! Por que ninguém ajuda? Bom, acabou! Se... Bom, tem que pegar outro aqui... Calma! Vem, vem pra cá! Deixa eu passar agora... Obrigado! Obrigado! Agora minha arma tá quase acabando, ó! Rapaz! Já! Obrigado! 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 É tanto que está chegando aí, ó! Obrigado! 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 É só o cachorro mesmo Olha lá, olha lá Vou carregar aqui Então, tá aí Tá aqui NICOLAI CANNOT DIE! Ei, da drive! MUNIÇÃO! PEM! NICOLAI CANNOT DIE! Ei, da drive! I just killed a billion zombies! Why is no one helping? Repaid a lot! Arrgh! Don't put your guns on. Me Luph- If you need the gun with me... Arrgh! Do you need an arrow? Yes! Get fish. Don't run away. Or do you need to take off? O que é isso? Não, 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 não é para mim não, não, sai daqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Agora, a primeira vez que eu vou fazer é reformar a minha arma Preciso pegar isso aqui, tenho que sair agora Preciso ligar lá Grande, eu vou ligar agora Tá aí, a primeira vez que eu vou entrar lá aqui no meu canal Vamos lá, vamos lá Dá licença Tá, outra Obrigado Tá, chega de palhaçada Vamos lá Ah, não acredito nisso, não deu tempo não Eu não tenho nada para procurar aqui Esquece, não tenho nada para procurar aqui Bom, já estou aqui, olha Ó, 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 para onde eu estou É assim, essa Bom, eu cheguei aqui, agora estou procurando eles Mas eu não sei onde eles estão Agora sim Nossa, aí é um som diferente, né Não, 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 não Bom, agora eu tenho que sair daqui, e ligar aqui. Isso, continue viu, gostei de você, eu queria saber quem é que está controlando ele, não tem ninguém, olha ela lá, continua atirando, parece que tem alguém controlando lá em cima. Olha a situação, hein? Calma, dá senso. Espere, espere, fica aí, fica aí. Ah, está me acertando. E aí... Calma, calma. Aqui, olha. Peraí, peraí, calma, deixa eu passar pelo calor aqui. Ah, rapaz. Não, agora eu não sei onde é que fica. Rapaz, tenho que sair procurando ele agora. Ah, agora eu achei. Hum. 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 O que é isso? Vou pegar de novo, vou pegar de novo Cadê eles? Onde é que eles estão? Eles estão atrás de mim Eles já sabem Para onde eu estou Olha onde ele está Olha onde ele está Olha onde ele está Essa arma só acaba A bala e recarrega de novo É bem rapidinho A bala e recarrega de novo A bala e recarrega de novo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bala e recarrega de novo Eu estou com a bala e recarrega de novo Preciso ir lá Bom galera, se você está gostando Deixa o like Comenta aí embaixo Para que eu possa saber Se você está gostando dessa série Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso vai matar os demãos Bom 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 rapaz eu saio daqui rapaz eu saio daqui rapaz eu saio daqui esse crito nunca vai parar vai continuar falando assim rapaz eu saio daqui nossa doeu meu ouvido cadê o outro? onde você está cachorrinho? bom gente isso aqui é o cachorro subir viu? não é só o cachorro assim normal não mas está tudo bem aqui né cadê? olha o tanto que tem ó está chegando aí ó e aí? 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 E aí